Bem, pessoal, nessa vídeo-aula nós vamos ensinar como transformar um número complexo que está na sua forma retangular para a forma polar. O número que iremos trabalhar é esse aqui, 2 mais j3. Nós sabemos que o número complexo é composto pela parte real e pela parte imaginária. E quando nós falamos em transformar este número para a coordenada polar, nós precisamos tirar o seu módulo e achar um ângulo correspondente. Muito simples e direto. Vamos lá. Primeiro, calculando o módulo. Basta levar a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso aqui nos fornece raiz de 13. E o ângulo também é outra parte muito simples. Tiramos o arco tangente, que é só pegar, como tem aqui na fórmula, B sobre A, no caso fica 3 sobre 2. Se fizer isso aí na calculadora, a gente vai achar um ângulo aproximadamente de 56,3 graus. Feito isso, nós plotaremos o gráfico, que nada mais é do que pegar a parte real, que é 2, e a parte imaginária, que é 3. Ligar aqui, puxar a reta. Eita, a reta ficou meio estranha. E colocar o ângulo correspondente. E a resposta final fica da seguinte forma. Fica o módulo, raiz de 13, cosseno de 56,3 graus, mais a parte imaginária, que é o seno de 56,3 graus. Ou, temos outra representação, que é dessa seguinte forma. O módulo vezes a representação de Euler. Pronto. Transformamos um número retangular na forma polar. E escrevemos as duas formas que você pode encontrar como resposta. Plotamos o gráfico, se é muito simples. O que importa é decorar a fórmula e aplicar diretamente ao problema em questão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.